Eu vou conversar com o Paulo Adriani, que é diretor teatral da comissão de frente da Unidos do Gravataí. Acadêmicos do Gravataí, desculpa. E também com a Lúcia Brunelli, que é a coreógrafa. A coreografia da Acadêmicos de Gravataí, ela nos traz, nos fala da transformação do mundo. A gente vem de uma escola bastante dedicada e com uma ligação espiritual muito forte também. Vamos acompanhar então um trecho da escola, que esse ano entra com o tema enredo Eis que tudo transformei, Gravataí transforma o mundo através dos cinco sentidos. Clarissa Lima para a TVE no Carnaval 2015. Clarissa Lima para a TVE no Carnaval 2015.